a galera passando aqui por dentro de queimadas aqui eu tava aqui na fábrica do seu césar isopor galera viu galera tá baixinho e vambora viu conversar aqui com ele rapaz o homem a gente boa demais rapaz essa carreta rapaz essa carreta aqui galera sentindo feira de samba tá vambora só exatamente nove horas o ponteiro tá piscando vai acabar das ruínas e passando aqui em queimadas rapaz não tem uma sombra viu não tem uma sombra aqui em queimadas aloférica aqui de queimadas passa meu senhor vai meu meu irmão brother vai meu patrão a gente é uma cerca de queimadas aqui ó e aqui é o choque a caixa econômica de queimadas aqui ó a galera esse vídeo tem oferecimento de isoplacas a mais de 10 anos fabricando soluções em ips placas forros e flocos de isopor com a mais alta qualidade do mercado a isoplacas tem a maior satisfação e orgulho de empreender na cidade de queimadas baía isoplacas eficiência garantia e entrega rápida visite nossas redes sociais e conheça mais sobre os nossos produtos isoplacas há mais de 10 anos fabricando soluções em ips e aí galera você viu o anúncio aí vambora vambora se você gostar do vídeo galera faça você deixa o like seu comentário aqui ó eu pensei que era maurinho o antigo prefeito de queimadas aqui é a praça do vaqueiro o homem naiva aqui é a rodoviária de queimadas tem que ir aqui é a sede da Sambu né aqui é o colégio a delegacia fica ali a viatura tá ali acho que só tem uma viatura aqui em queimadas pra você ver como a cidade é tranquila né aqui ó galera ó a praça da a bandeira e tá aqui eu já estudei eu já estudava aqui em queimada e vinha pra mim mora homem que eu vou ir aqui é o que o Brasil sou bem desmoldo aqui é o aquele antigo Bradesco de China é isso aí agora vamos pegar a BR aqui agora né vou abastecer calibrar o pneu e meter marcha na McLaren aqui galera é é o colégio né colégio ficou topo colégio ficou topo aqui era o SESI é o CMQ CMQ colégio municipal de queimadas não deu para ler o resto não esse aqui é o que é o que é o fora acho que é o fora não sei não aqui galera aqui é saída para a feira de Santana lá vamos embora já conheci Cão Sansão Santa Luz e feira de Santana vou abastecer aqui e bora galera tô saindo aqui agora galera de queimadas Bahia são exatamente nove e vinte e quatro tá observar ó o prazônio do colégio aí vai aí homem tô aqui galera tô gravando esse vídeo aqui daqui é para feira de Santana vou daqui para feira de Santana galera mostrando as cidades aí para vocês até chegar em feira agora eu tô em dúvida se vou for Riachão se vou por como é nome que você fala São Domingos eu cei vou por serrinha mas vou falar vocês por que que eu tô decidido tá galera vou Vambora aí, viu? Saindo aqui de queimada. Deixa seu like, viu? Não se esqueça, Ana Flávia. Vambora, galera. Galera, por que que eu tô indeciso, galera? Se eu vou por... Dessas três opções que eu te falei, ó. Primeiro, eu não sei se eu vou por... Como é que se fala? Se eu chego ali em... Valente. Se eu entro pra sair em São Domingos e sair lá na BR, perto de Nova Fátima. Ou se eu vou por Coité e saio em Riachão. Ou se eu vou por Serrinha. E me perda, por que que você não quer ir por... Valente e sair na BR? Porque tem muito quebra-mola. A pista é boa, mas tem muito quebra-mola. E por que que você não quer ir por Coité pra sair em Riachão? É muito buraco quando eu chego em Coité pra Riachão. Muito buraco mesmo. E por que você não quer ir pra Serrinha, hein, Pereira? Galera, eu não quero ir pra Serrinha, galera. Aqui, a estrada não é muito boa. E pega muito caminhão. E pega muitas motos, galera. Muitas motos. Tem muito movimento de motos. Tô queimado. Agradecemos a sua visita. Volte sempre. Vou voltar sim, por fé em Deus. Galera, eu acho que... Que... Eu acho que... Eu vou mostrar pra vocês pra onde que eu vou. Mas, galera, eu acho que essa corrente tá afogada. Mas dá pra ir, tá? Vambora. Que Deus me acompanhe. Que Deus me acompanhe. Pra bem-vindos da família. É essa a frase que eu uso, galera. Santa Luz. Santa Luz. 39. Valente. 61. Conceição do Coité. 88 km. Vambora. São exatamente... 39 km. São 9 e 27. Tô saindo de queimada. Vambora. 40 km. 40 km. R Tchau, tchau. 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 esse like galera desse like aí para me animar gravar mais vídeo viu galera chegando aqui na cidade de Santa Luz são exatamente 9 e 54 gastei 20 30 minutos né mas é porque eu vi é ver um como se fala eu gravando eu gravando galera aquela aquela imagem que eu filmei ali na na serra galera eu quase bato em um buraco tá quase eu disse com encostamento não tem encostamento na verdade eu quase abatei no buraco então eu não vou ficar muito fazendo esse essa essa acima do outro lado porque senão eu posso sofrer qualquer acidente tá vamo bora e passando aqui na cidade de Santa Luz viu galera tô colocando musiquinha galera o carro do vento viu aí quando eu baixo a velocidade eu vou lá e aqui tiram ali é um colégio né eu não tô merendendo ali é um colégio aqui é uma fábrica de sapato parece pegada seja bem-vindo a casa do a casa da pegada eita choveu e aí o meu Santa Luz do nada choveu e deixa eu ver se eu me lembro aqui né o Santa Luz do nada choveu e aí galera aqui em Santa Luz ó ó aqui as pessoas andam sem capacete aqui ó sem capacete em Santa Luz é por isso galera que tem muito acidente do lado de cá muito acidente com vítima fatal porque aqui as pessoas não usam capacete inclusive eu sou o que não usa capacete lá na roça né mas é para você ver aqui né tô só falando aqui aqui não obriga a usar capacete para você ver aqui ó e aí e aí e aí e passando aqui em Santa Luz e tem um bairro fundiado de chuva rapaz e aí Santa Luz eu acho que aqui é a praça eu acho que era a feira que tinha feira aqui em Santa Luz era aqui ó e aí e o Santa Luz não conheço bem Santa Luz e aí Olha a polícia, ave maria, o nego quando vê uma bicha dessa aqui treme, viu? Ai, ai, bora, Santa Luz, desculpa o barulho aí, viu galera? Santa Luz Olha, galera, eu lavo minha moto sempre aqui, ó, quando eu venho, ó Quando eu venho um dia, quando eu venho um dia com o tempo, eu lavo minha moto sempre aqui, ó O cara deixa no talento, velho, deixa no talento mesmo Rapaz, a câmera não vai conseguir gravar, não Santa Luz é grande, viu velho? É maior do que queimadas Eu acho que é maior do que queimadas Do que Valente De que... De que... Como é que se fala? De que Santa Bárbara De que São Domingos O Valente é pequeno demais, ave maria De que... De que... Se inscreva no canal. Aqui galera, saindo agora de Santa Luz, vou parar de filmar agora e só filmo agora e vou ativar no Valente, tá? Porque senão a câmera não vai aguentar não. Pode descarregar. Agora eu tenho memória, mas não tenho agora bateria, né? Aqui é o açude de Valente. Ô, de Santa Luz, rapaz. O açude grandão aí, ó. Ó, o cara pescando lá no final. Ó, o Ivo São Mateus. Ó, o Ivo São Mateus, eu já viajei demais. Já viajei demais nesses ônibus aí. Eita, moleque! Aqui agora, galera, Valente 20km. Concessão do Coité 46. Serrinha 79km. Vambora, viu? Galera, chegando aqui em Valente aqui agora, galera. São 10h12, tá? Fizeram dois quebra-mola aqui, junto desse baio e restaurante do Roberto. Fizeram dois quebra-mola aqui. Vambora. Galera, agora, galera, eu acho, galera, que eu vou pro... Ó, eu vou pra vocês, ó. Só vou por causa de vocês ver o vídeo. Pra vocês assistirem melhor. Bom, eu vou pro Coité, de Coité eu saio do Riachão, tá? Não vou pro Valente, que eu saio só do Minas, pra sair da BR, não. E nem vou pro Serrinha. Vou pro Coité, que eu saio em Coité, eu entro naquela retona e saio em... Que eu acho até aqui, tá? Que eu acho até aqui, tá? Tô com fome, galera. Não tomei café. Não tomei café. Não tomei café, tô com fome, na barriga tá roncando. Baixou! Valente! Não tem uma barraquinha dessa não, pra um cara tomar café. Tem que passar cartão, que eu tô sem dinheiro. Ih, tá fome da moleque. Eu vou comer, vou comprar pão com uma candela aí. Ó o tamanho desse chapéu, tá aí, ó. Ai, Maria! Valente! Valente é pequeno, Valente não é grande, não. Santa Luz é muito maior, porque a Luz é maior que a Valente. Não é grande, não é grande. Olha aqui, tá? Eu tô com fome, velho. Eu tô com fome mesmo, a Vimaria! Fome mesmo, a Vimaria! aqui é o posto ali a rodoviária embaixo aqui que vai para São Domingos galera que vai sair lá na BR só que eu não vou pela aqui porque tem muito quebra-mola a questão pela aqui que tem muito movimento muito movimento entendeu galera muito mais arriscado aí pela aqui ó só que eu vou pela aqui para mostrar para vocês retira o nome de 11KM posição do coitado é 28 eu não gosto de falar aqui não galera eu gosto mais do que o Capim Grosso é muito movimento a estrada aqui é muito ruim não é que tem buraco mas não é não entendeu galera que nem de valente para queimadas é tudo plano vambora Oi gente nada aí de municipal esporte valente galera valente aí ó até que ele é muito pequeno né mas isso aí vamo bordo E aí 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 Aqui é a cidade de Sinzal Porque ali tem uma fábrica ali embaixo Lá embaixo, não sei se vocês estão conseguindo ver Sinzal lá Até a fábrica de Sinzal Ó o caminhão de Sinzal aí, ó galera Meu pai já trabalhou Meu estilo trabalha, né, Sinzal A fábrica fica ali embaixo Fica ali pra baixo A fábrica, Sinzal Retiro, Holandia, Bahia Vambora, sentira o coitê Galera, eu acho que quando chegar em coitê Eu vou parar pra comer, viu? Vou parar pra comer Tô com fome, tô com fome demais Tô com as pernas já doendo, galera Cadê o capacete, mulher? Ô meu Deus do céu É, gente, eu não gosto de vir por aqui Porque aqui é muito movimento Muito movimento Carro pequeno de moto Aqui, saindo agora de Retiro Holandia Sentido 1 Ali embaixo tem um radar, né? Ali embaixo Sentido Conceição do coitê Marcha Vambora Galera Chegando aqui agora, galera De um coitê Rapaz, eu acho que eu vou pro Serrinha Eu acho que eu vou pro Serrinha É muito buraco que tem De coitê pra riachão, velho Ótima vez que eu passei Era cada buraco, meu irmão Era um tanque E eu tô aqui Rapaz, não é uma fome da mulher A gente tá com sono E ainda aí Pra um lugar que tá cheio de buraco É pior Vou pro Serrinha Vou pro Serrinha Fome Epa Para Tem um radar aqui, viu? Tem um radar Com a foto caminhoneiro Jesus Eu ia comer alguma coisa aqui Em coitê, galera Mas se eu comer Eu ia ficar muito tarde Deixa pra almoçar lá em feira Então, galera Seja bem-vindo A concessão de coitê E de palaceira Aí, galera Lá pra dentro que vai pro Serrinha Tá? Aqui é que vai pra Feira de Santana Serrinha Eita Tem que apertar aqui, ó Como é que você fala? Eu me esqueci, galera Era aqui no guidom, ó Fogou de novo Ô, meu Deus do céu Galera Fizeram um atacadão Aqui no coitê Você sabe, né? Você que tá assistindo esse vídeo aí agora Não sabia Fizeram um atacadão grandão Aqui no coitê Então, várias pessoas Por que aqui lá É um rio, ué? Ah, rapaz Nunca tenho a vista aquilo, não, velho Por isso que eu gosto de viajar de guia, também Que eu vou vendo coisa que eu nunca vi Viajando à noite, né? Aí, galera Tá muito atacadão aí, ó Aí, ó Max, Matex Mateus, rapaz Max, Mateus Aí, galera Ó Um atacadão aqui de coitê Nunca vi essa rede, não É mix, é mix, rapaz Mix, Mateus Não cabe não Ei, cheiro de hambúrguer Ah, vou comer Sinto o cheiro de hambúrguer Sinto o cheiro de hambúrguer Você tá saindo lá dentro do atacadão? Tô com fome Olha, caramelo Caramelo Coitê É, posso ir logo coitê Acho que ali é um hospital Sei lá É, galera Vou passar Passar ali no posto policial E meu pneu tá careca Meu pneu tá careca Meu placamento Vence esse mês A última cota Vou ter que pagar Vou ter que pagar Pra não atrasar a moto Aí, galera Saindo aqui agora De concessão de coitê Sentindo serrinha Tchau 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. uma feira de Santa Maria aqui galera logo que adultos fizeram em feira grandão o vídeo ficou longo mas quem gosta de assistir vídeo de viagem esse é o canal CER um abraço galera e até o próximo vídeo